Você falou do ponto do... do odonto? Cadê você? Você é bom. Você falou que você vem em adição. Vocês são de São Paulo? Eu sou de São Paulo. Aí você vem pra corrigir o ponto de quê? Não, nós vem pra... Tirar uma maturação que tem sido feita e fazer uma outra. Entendeu? Agora vai ser régua, vai ser... E tava errado? Hã? Tava errado? É, não tava errado. Só que eles trabalham com uma solda que não pode, né? Que tipo de solda? E aí o que aconteceu? Ele trabalha com solda prata. Aí vem um técnico, que é sempre que a gente faz uma montagem no hospital, vem um técnico e verifica se tá bem feito na exportação. E essa tava errada, nós veio e fazemos. E o que que acontece se funcionasse a forma errada? Não funciona porque... Por exemplo... Eu esqueci o que eu estou usando. A caixa não tá pronta ainda. Mas nas outras duas dessas coisas da prefeitura, né? As outras duas, vocês tinham fiscal da prefeitura? Tinha. O pessoal que fez aqui não colocou aquelas caixas, né? Tá vendo? Só pra cada caixa. Pra cada caixa vai uma unidade. Aqui vai vir uma caixa. Só pra cá, né? Se eu precisar fechar lá, eu fecho. Então eu vou saber o que que é oxigênio e quem é lá. Aqui é a área aqui, entendeu? Ali que é uma coisa mais prática, né? Que é mais raro. Ponto cirúrgico, né? E quem interceptou que tava com problema? Não, veio um técnico de duas posições erradas. Por exemplo, ó. No lado. O lado, oxigênio na direita, o lado é no meio. Aqui tá errado, tá vendo? Tá na esquerda. O ar que é assim. Isso gera prejuízo? Gerou prejuízo? Não, não, não. Isso aí não. Não, mas você teve que dividir em São Paulo. Tá corrigido? Não. Tô meio diamantina. Tô fazendo a ajuda toda. Entendeu? Mas eu tô resolvido. O meu técnico, ele foi... Essa tinha sido feita. Só um pouquinho. Mas não era o que tinha que fazer. Não sabe o que tinha que fazer errado. Entendeu? Agora tá certo. Tem escurro. Vai ter o escurro aqui. Mas por que que saiu errado, na sua opinião? Não, a tubulação tava errada. Só a tubulação. Ah, claro. Não tava... Não tava nada com isso. E qual foi a empresa antes que fez? Eu não conheço. Então vocês vieram consertar uma... Estamos fazendo todas as asas agora. Eu já fiz... É o Estado? Eu já falei falar. Uberaba. Vocês foram contratados pelo... Não, não. Eu comecei a fazer Uberaba por uma empresa. Só como o rapaz gostou do serviço. Então eu já fiz pato, já fiz diamantina, já fiz cifragos. Aí tô fazendo esse aqui agora, depois eu não fazer tinto. Mas que que aconteceria se tiver isso? Mas é tudo certinho. Não funcionaria? Não funcionaria. Funcionaria. Funcionaria normal. Só que a soda que eles colocaram foi soda estranho. É uma soda que não pode ser usada em medicina. Ela pode ser usada em água quente. Entendeu? Não, mas isso ali é consequência. Não. Isso aí existe em hospital, tá? Soda antiga, feita de estranho. Mas a norma é soda prática. É uma soda que custa 1.800 reais por quilo dela. E o seu patrão é quem? Eu sou sócio deles. É? Da onde? Daqui ou de onde? É de São Paulo. Não é daqui. A empresa não é daqui. É de São Paulo. Então vocês foram chamados. Eu acabei de falar que o trabalho já tem a quinta rupa. Pois é, meu amor. Mas nós vamos ter que passar a quinta rupa. Mas é porque tem verba do governo estadual também. Certo? Então assim, quem chamou vocês? Foi o governo estadual pra vocês fazerem essa verificação? Todos. Entendeu? Ou não? Quem chamou? Quem chamou vocês? A empresa que vai distribuir esse vídeo pra cá, ela vai ver que tá saindo o oxigênio, certo? O oxigênio acabei de falar ali, né? Acabei de falar ali, né? Uhum. Vácuo no meio, ar na esquerda e continua a ação ligada. Não sei se vocês entendem, né? A gente entende menos do que você. A gente tem que corrigir a tubulação, entendeu? A tubulação não pode ser assim, amarrada. Aí, eu dou uma tubulação que foi feita aqui, ó. É, vem aqui, ó. Tá errado? É, vai ser que você que sabe porquê ter essa cagada toda. Desculpa, amarrada. Aqui, aqui são as caixas, ó. O que que é a cagada ali? O que que é errado aí? É a tubulação que não tá certo. Brossa. Tá descendo, tá descendo os pontos grossos a tubulação. Por que que a tubulação tem de negócio fria? O vírus, o vírus é amarelo, sim. Eu acabei de mostrar pra vocês os pontos ali. Tá pintado, não tá pintado. Não, eles eram ratados. Deu prejuízo, né? Deu prejuízo pra eles mesmos, que eram os que vieram fazer. Essa tubulação que tá descendo, é a tubulação de meia. Eles desceram, é a tubulação mais grossa, entendeu? O prejuízo foi pra eles. E isso é quem? A empresa que foi, né? A gente não sabe quem. E esse conserto que você tá fazendo aqui, Demora quanto tempo? Bom, o rapaz ficou fazendo a saída aqui em 4 meses. Nós demoramos 15 dias, todas as lupas. Entendeu? O cara fez isso em 4 meses e vocês vieram consertar em 15 dias. Nós consertamos em 15 dias. Consertamos. Mas nós ia ter que vir pra cá, porque as máquinas são nossas, né? As máquinas, as regras. Aí, como o nosso aqui não tava certo, nós, é nós que estamos fazendo. Não é eles que estão pagando nós, já pegamos o serviço, com as regras e as máquinas, pra fazer fazer tudo, né? Você acha que isso aqui tá pronto mesmo? Bom, o nosso serviço, semana que vem entrega. Não sei. Só que tem que fazer em casa de máquinas. Mas tá bonito que ele tá, né? Tá bonito. É. Se não arrumar coisa, a gente vai ficar aqui pra São Paulo. Falou. Obrigada.